Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Nossa, eu acabei de acordar. Meu nome é Stephanie Rocha, bem-vindos ao meu mundo. E hoje é o primeiro dia das mães meu, mãe de cachorro. And o primeiro dia das mães em quarentena, né gente? E aí o Igor, papai do ano também, porque ele é paizinho da Sky, fez surpresinha com a Sky pra mim. E aí eu vou mostrar pra vocês. Oi filha, você comprou presente pra mamãe? Eu comprei mamãe. Comprou filha? Ai, obrigada neném, obrigada. Ai gente, olha, eu acordei e tinha um girassol do meu lado, pra quem sabe eu amo girassol, eu tenho até uma tatuagem de girassol. Ai o Igor escreveu essa cartinha pra mim, tá focando meninas? Feliz dia das mães. Não há ninguém no mundo com quem eu gostaria de compartilhar esse momento, que não você. Obrigado por ser a mamãe da Sky, te amo pra sempre. É isso. Hum, como você é fofo amor. Eu sou linda. Você acordou cedo pra comprar florzinha no mercado de máscara no dia de quarentena? Eu tô feio. Você arriscando pra pegar coronavírus? Coronavírus. A Sky, linda, maravilhosa. Você que fez a cartinha pra mim. Mamãe é bife. Não é. E também ele trouxe uma margaridinha, eu acho que é margarida isso, né gente? Olha que bonitinha. Ai, amei, 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 amei. O Igor sabe que eu amo pão francês. Pra quem não gosta de pão francês, né? Então ele aproveitou que ele tava no mercado, aí ele comprou pão francês e comprou queijo também, pra eu poder fazer. Ele ia fazer, só que eu acordei antes. E aí eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, bem serinho com vocês, né meu bem? Pra conversar sério com eles? Eu não. Não? Tô andando a ver com isso. Sky, vem cá, velha. Vem aqui, neném. É, acho que ela não quer não. Tá bom, tá bom, filha. Eu sei que a gente tá em quarentena, a restrição é ficar em casa. Eu tomei a decisão, eu e o Igor, de eu ir na minha mãe e o Igor ir na mãe dele. Desde quando começou a quarentena, minha mãe não sai de casa e nem o Barroso. E a gente que leva as coisas pra eles, então a gente sabe que a minha mãe, pelo menos, está protegida. A gente que está, querendo ou não, à mercê do vírus. Porém, a gente está tomando todas as precauções possíveis e cabíveis. Eu conversei com o meu psicólogo porque eu estava me sentindo muito culpada depois da história da Pugriese e tal. Ai, vou passar na minha mãe, eu não vou. Vou estar colocando a minha mãe em risco, eu não vou estar. Agora não é hora de comemorar, enfim. Só que é assim, gente. A minha mãe, ela tem 65 anos. Ela perdeu a mãe dela, que é a minha avó. E eu não queria que minha mãe passasse essa data sozinha. Minha mãe, ela só tem eu de filha. Por conta disso, eu resolvi sair e passar sim com ela. Então, eu vou pra casa da minha mãe, eu vou filmar o dia pra vocês lá na minha mãe, que eu sei que vocês estão com saudade dela. O presente da minha mãe esse ano, eu pedi pela loja, mas não chegou. Eu pedi uma panela pra ela, a vapor. Eu comprei essa panela. Eu acho que chega na segunda-feira. Vou tomar banho agora, vou me arrumar, vou tomar café e vem comigo. Fizendo o ponto na areia, a mãe protege, não tema. Filha, joelha, galece, bate cabeça. Ô, Donha, ela é a sereia e a área que mora no fundo do mar. Meu cafezinho da manhã que o Igor pegou pra mim, ó. Comprei uma coisinha de café. Então, aqui, ó. Um expresso. Coloco aqui. Fecho aqui, liga. Coloco a chiquinha aqui. E tô fazendo um pãozinho também quente aqui. Ó. Quem me conhece sabe que eu bebo café sem açúcar, né? Mas aqui tem, tipo, uma nutelinha, tem o melzinho quando eu faço chá, tem caramelo quando eu faço esse chocochino caramelo, e tem açúcar pra quando vem visita, né? E tem o Igor também. Aí tem esse negocinho aqui também, que eu faço e aqui é meu cantinho do café. Ó, que bonitinho. Tomar o cafezinho. Cheers. Cara, eu amo. Eu amo esses cafés. Foi a melhor aquisição. Eu me dei de presente no dia das mães. Caquete! Ó, gente, essa vida de pai, de cachorro, é igual de criança. Tem que arrumar, ó, a Sky, aí tem que pegar a fralda, porque ela tá com um negocinho na bunda, aí tem que fazer a mala delas, daqui a mala da Sky. Puxa, velho, tá com você, a Connie. Deixa eu segurar aqui. Ó, gente, a vida da Sky é assim, ó, a Connie, deixa eu te mostrar a bunda, neném, de falda, ai meu Deus, de falda, não gostei, mamãe. Vamos, meu bem, pegou tudo? Vamos, peguei. Acho que a minha máscara tá no carro, né? Não sei. A sua máscara tá no carro? A minha máscara tá aqui comigo. Ah, eu vou pegar isso daqui, porque eu não sei onde tá a minha máscara, não sei se eu deixei no carro, né? Ó, gente, os sapatos a gente tá deixando aqui fora, então a gente tá fazendo tudo certo. Ah, a gente teve que comprar um cinto aqui pro carro, porque a gente fica com medo de pegar multa, essas coisas, porque, né, tem que ter a segurança do doguinho também. E aí a gente comprou esse cinto aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, pra quem tem animal, que a gente achou bem legalzinho, ó. É um cinto que você coloca no banco, e ele tem aqui, e aí você prende na coleira dela, o Igor vai prender. Ó, você prende o cinto. Acho que quem tem cachorro e sai com cachorro deve saber disso, né? Ai, vem cá, Guilherme. Mas quem for adotar um cachorro ou ter um cachorro, é muito bom. Então ela fica presinha assim, e vamos. E ela fica assim, gente, bonitinha. A maioria das pessoas aqui no prédio também decidiram ir visitar as mães, por causa que, normalmente, tava cheio, né, na garagem, hoje tá... Tá vazio. Tá vazio. Aqui na minha mãe, ela já tá ali, ó, gente, ela fica toda animadinha, ó, que a gente chegou. Ó lá, Celina. Fica toda animada que a gente chegou, façam o dia das mães com ela. Barroso também, fica todo felizinho que a gente chegou. A Sky, dá oi pra vovó, feliz dia das mães, a vovó. Vai, fia. Ai, meu fio. Tchau. Tchau, vai com Deus. Feliz dia das mães, minha filha. Obrigado. Como você tá? Tô ótima, graças a Deus. E esse look do dia é o look do dia das mães? É. O cabelo? O cabelo tá aqui, tô trabalhando, tem que deixar o cabelo assim. Qual vai ser o almoço dia das mães? Churrasquinho básico. O Barroso tá fazendo pra você? Ah, tá. Faz o quê? É eu. E aí, Liso? Gente, olha o Barroso, gente. Barroso engordou. Embora que eu faça, mas ela sempre disse que não. Tá parecendo o milionário Zé Rico. Vamos no mercado. Ó, gente, fazer uma sobremesa aqui pra Celina experimentar. Aqui eu bati leite condensado, uma latinha, creme de leite e uma xícara e meia de leite em pó. Leite em pó sem ser leite ninho, tá, gente? Porque o leite ninho tem açúcar. Esses leite em pó que vem em cesta mesmo. e aqui eu fiz uma caminha de coco e aí eu vou usar o quê? Gelatina em color. Vou colocar aqui. Essa gelatina sem sabor não tinha sem ser rosa lá no mercado. Acho que todo mundo no dia das mães resolveu fazer doce e aí eu tive que comprar essa. Minha mãe tá fazendo um arrozinho pra nós, né, Selininha? Depois você leva lá e mostra lá dentro. Isso, minha mãe fez um monte de coisa, só tá eu, Hélio Barroso. Chur de ação. Tocinho doce, embaixo o coco, em cima o creminho. A Sky tá aqui, eu vou subir onde fica a parte do churrasco. Vou deixar na geladeira lá de cima. Minha mãe comprou até chope, gente. Minha mãe tá muito empolgada. Ó, minha filha, gostou? Tá bonito? Tá bonito. O que que você tá fazendo? Fazer temperada na mostarda. Olha na mostarda quem te ensinou, miserável. Eu sozinha. O dó. Ó, minha mãe arrumou toda uma mesa aqui. Tem uma casinha aqui no fundo. Ó, minha mãe comprou chope. Tá toda, toda. Tem umas ice aqui que eu peguei pra mim. Vamos colocar o doce aqui. Vou subir com o congelador porque eu gosto bem geladinha. Vou tomar depois. Doce. Ó, minha mãe como é saudável, gente. Brócolis, tal. Você é saudável, tá, fia? Graças a Deus. Super. Ai, vou colocar aqui meus negócios porque eu gosto de negócio trincano. tô doente pra tomar cerveja quente. Ó, Selina, tem até umas caneca aqui. Quem te deu essa, minha filha? Minha filha ganhou tudo. Essa quem te deu? Esse foi o Igor. Foi. Esse lá de... É, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Meu gen é maravilhoso. Seu gen é o quê? Maravilhoso. Ó a puxação de saco, gente, é assim. Ó, minha mãe preparou uma saladona pra vocês que falam que eu não como salada. Ó, minha mãe preparou uma saladona aqui. Tá mal bonita. Minha mãe, ela é saladeira, né mãe? Uhum. Aí aqui, um vinagretão e a especialidade da Selina. A farofa. Onde você vai, o povo pede o quê pra você, mãe? Farofa, amiga. O povo não pede sua presença, mas pede. Pede minha presença. Kit, o kit é a farofa. Ai, ai. O que que eu ia te falar? Ah, você viu uma declaração de amor pra você no Facebook? Não, nem abri o Facebook. Fia, fiz uma declaração. Quero lágrimas. Depois quero ver sua reação mesmo. Fiz a beijo. Ah, gente, ó. Aqui tem um quartinho aqui, ó. Quartinho era a casa da Carol, mas a Carol saiu daqui. Ó, a mufadinha. Minha primeira coisinha do canal que eu ganhei, eu acho, personalizada, da Tati. A Tati trabalha com isso, eu vou deixar o contato dela aqui do lado. Se vocês forem de Campinas, acho que ela envia também. Aqui tem um monte de coisa minha, gente, que eu preciso olhar, que eu tô devendo pra minha mãe. Toda vez que eu vim aqui, ela fala, Stephanie, olha essas coisas. Lá. Porque eu não sei o que é seu. Aí a Celina é dia das mães, mas o que que ela faz? Tá ali. Trabalhando. Trabalhando. Sempre, minha filha. Sempre. Minha filha, achei que você ia tacar a roupa da maconha. Eu coloquei, mas se você fala que toda coisa que tem eu coloco a roupa da maconha, então eu resolvi colocar isso aqui que eu não tinha usado ainda, sabe? Primeira vez. Entendi. Tava até com preço aqui, GG. Minha filha, como tá a pandemia com a engordação? Minha filha, eu acho que depois dessa epidemia eu vou ter que fazer baliátrica, porque a situação não tem roupa que me serve. Engordou, minha filha. Acho que eu engordei uns 3 ou 4 quilos. Mas você tá se achando bonita? Não, eu tenho que emagrecer mais. Tá tudo cheio de banha, barriga caída, ninguém merece. Qual o seu recado, minha filha, pras mães do Brasil e que me acompanham no canal? Pra vocês ficarem em casa e tomar cuidado e fazer comida light, porque senão a gente vai tudo pro hospital. Minha filha, mas é um recado assim, de emoção. Ah, é, e feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil e a seguidora da Steph. Amo vocês, beijo. Sky, qual que é a sua mensagem do dia das mães? Mãe, eu quero carne. Ai, ai, gente, eu acho, eu sou muito idiota. Ai, mas é isso, isso assim que tá sendo o meu dia das mães. Vendo a minha mãe trabalhar, eu só olhando mesmo, fiz um doce pra falar que eu fiz alguma coisa. O Barroso, trabalhando, fazendo a caipirinha que até agora, eu não vi a caipirinha, ele tá falando que tá fazendo a caipirinha, mas até agora, caipirinha que é bom, nada. E aqui, a Misha Neném. Oi, Misha Neném. Oi, Neném. Vem cá, cara Neném. Oi, Neném. Misha Neném. Ela tá tão gorda, gente. E a Sky subiu aqui, ó. Olha a Sky ali. Não, calma, Misha, calma. Olha a Sky. Olha o olho da Sky. Todo mundo aqui. Todo mundo. Skyzinho. Todo mundo. eu, você e minha mãe. Tá ótimo. Ó. Neném. Churrasquinho. O shopping tá bom, Celina? Maravilhoso. O negócio. O que você quer? Aqui é assim, gente, é o Barroso sentado e a Celina. O que você acha disso, Celina? O marido que eu quero. Cadê a turma? A turma está bem. Que turma? É coronavírus, é só nós. Nossa. Deixa eu ver se tá boa essa carne aí. o arroz. Quedinho. Dez. Pegar o arroz. Arroz tá pronto. Olha que bonito. vocês usam panela de arroz na casa de vocês também? Aqui a gente só faz na panela de arroz. Deixa eu segurar aqui porque eu tenho medo de soltar. Dá um galinho de shopping, mãe, pra experimentar. Vai lá no congelador. Ai, mãe. O que que é? Que barulho? É a tapa. Como é que tá o hígado lá pra torre, hein, Stephanie? Top o shopping. Onde você comprou, mãe, aqui em Campinas, esse shopping litro? É ali, no Dalban. Dentro do Dalban, gente, tem uns caras que faz shopping. Aí vende esse shopping litro. O que? O Dalban, o Dalban daqui, Estébola. De lá também. Também, Estébola. Eu tô vendo também, gente. É, qualquer Dalban. Aí, gente, vocês que estão com saudade da Selininha, cheers. Vamos beber, Selina. Saúde a todos. Bebe, minha tia. Espera aí, Zé, para a interna. Bem liso. Olha o liso também. Quando estão com o shopping, eu tô de caipirinha, ó. Cada um com o seu gosto. Vai, mãe, vão brindar. Cada um com o seu gosto. Pega coisas. Aí, ó. Olha aí, ó. Família. Cada um com o seu gosto. Brinda aí, Liso. Saúde pra nós. Cadê, mãe? Vai, o gingado. Vai, Liso. Dancinha do Dia das Mães. Tamo conversando com ele, Dia das Mães, na Itália. Tamo todo mundo bem. E o pai? Como é que ia ficar, meu pai? Doce que a Lidy trouxe. Eu não sei como é que ia ficar. Doce que eu fiz. E olha quem tá aqui. Agora eu vou ligar. Eu vou ligar a palma. Do Elite. Daqui a pouco amanhã, sei lá. Quem tá chegando em casa. Olha lá, pessoas de tubérica. Quem tá chegando em casa. Doce que eu sou de tubérica, tudo bem? Meu nome é Stephanie Rocha. E vocês não tão me vendo direito. Agora vocês estão... Nossa, sujou aqui, amor. Não, tá ótimo. Sujou. Não, tá ótimo. Depois eu limpo. Gente, eu tô bêbada. Só quero chegar em casa e deitar. Pessoas de tubérica, tudo bem com vocês? Bem. Bem, Marcos. Trouxe tubérica. Como foi esse o dia das mães que eu sou mãe? Ótimo. Comi pomegiana e comi doce. Que doce do quê? Nem sei. Você trouxe doce? Trouxe doce pra você mesmo. A Esca. Nem ela aguenta mais ficar fora da casa dela. Nem ela aguenta mais. Gente, sério. Eu não sou mais jovem pra ficar fora de casa. Só quero deitar na minha cama e dormir. Nossa. Sério. Deixo as coisas aqui. Coisa aqui. E eu tenho que levar minha filha pra cagar ainda e fazer xixi. Né, filho? Meu girassol, como tá? Tô cagado. Mais depenado que a mãe. Não, tá lindo meu girassol. Olha que lindo. Foca, menina. Olha que lindo meu girassol. Minha boca. Vamos, gente. Vamos dormir. Eu só adoro aventureira. E eu quero dormir. E eu quero dormir.